... Vou passar a dica pra vocês, ó. Aí! Caralho, tudo peso nessa porra? Fala a boca! Tu é o pai. Não funciona não, Miata. Tu é planta terra, Colonel. Não funciona não, não funciona. Fala abaixo, Miata. Tem que falar baixo? R$%£ R$%£ Olha esse cara, mano. Corre, viado! Corre! Eu não pego, não entendo. Eu achei foda! Filha da puta, tu chamou a atenção do bicho, viado. Esse moleque é doente. Doc! Morreu! Agora tá bom? Agora tá bom? Agora tá bom? Agora tá bom? Viado, sabe qual foda? A porra do meu teclado é mecânico, mas essa porra faz barulho normalmente. Ai, moleque! Corre, corre! Corre, corre! Cachinha da puta! Corre... Oxi! Ah! Qual é, mano? Clipei, tá? Eu clipei, tá? Vocês morrendo aí, nós morrendo, o povo tá lá depois. Fala baixão, fala baixão mesmo. Agora a moral é... Tem que falar assim, ó, caralho, tem que falar assim. Não, ainda tá alto. Vai nas configuração... Ah, já sei, já sei, filha da puta, cala a boca. Corre! 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 Para de correr, caralho! Para de correr! Caralho! 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 Que susto! Tá? Que susto! Você vai gritar aqui, e tem que ter co... Corre! Bolsonaro! Ha, ha, ha! Pega ele! Vai lá! Bolsonaro!